Recado do telespectador, DDD33, aí ó, né, recado do telespectador, né, recado de vocês, não. DDD3399111443, é que vocês dois, vocês gostam de tumultuar essa hora do telespectador. Vamos falar sobre ontem? Como que foi? Ah, ele querendo entregar o presente pra quem? Pra Bruna? Pra se redimir? Pra você, meu amor, flores. Aí, como eu gosto de te ajudar, Nike, ô Bruna, são flores cenográficas que pertencem à minha pessoa e compõem parte do cenário que eu uso pra brincar. Então, não aceite, esse moço já foi romântico. Será que tem alguém que vai mandar alguma foto da noite de ontem? A noite que eu falo é... É a primeira parte da noite. A segunda parte não nos interessa. Mesmo por quem não é bebendo? DDD3399111443. Aí, ó, quem é que tá fazendo essa declaração ali? Ah, ela! Isso aqui é ele? Olha ele quando tinha cabelo, Gabigol! Olha que lindo! Nike, você já teve cabelo, moço? Você era bonito. Olha que gracinha aqui que você era. Mostra aqui pro povo de casa. Olha lá, Muni, tem como você mostrar ele agora? É, esse aqui é o antes. Esse aqui é o antes, né? O antes. Agora mostra o depois. O atual. Vem comigo aqui. Muito bom, muito bom. Ei, Nico, boa tarde. Tudo bem? Eu tô jóia, eu tô ótimo. Essa era a época que o Nick era romântico. Aí, ó, ele contratou uma pessoa pra ler um romance pra ele. Um romance, não, como chama? Uma poesia. No namoro, olha que romântico eu recebi. Uma linda telemensagem. Não, telemensagem, pelo amor de Deus. Levanta aquele negócio. Hã? Aí vem o foguetório. É, você. Você quando nasceu. Ah, você tinha cabelo. Eu te amo. Receba com alegria. Os votos de quem te ama. Nada vez. Para. Vai lá, Craia. Vai lá, Craia. Próxima. Um beijo, viu, Bruna? Obrigado pela resenha aí. Amei. Esse aí ontem foi pesado, hein? Boa tarde, Nico. Meu nome é Cláudio. Vamos assistir vocês. Sou do bairro São Armando. Alô, Claudião. Tamo junto. Resenha parte, Claudião. Próxima. Olha ela aí. Boa tarde, Nico. Sou o André de Patinga. Hoje é aniversário da minha filha, Ana Gabriela. Eu queria que você cantasse parabéns. Nós vamos cantar parabéns para a Ana Gabriela. Vocês não cantam, vocês só fazem a palma lá. 3, 2, 1. Parabéns a você, tatatá. Nessa data, querida, tatatá. Muitas felicidades. Viu que o felicidade tem? Muitas felicidades. Pô, só a voz. Parabéns para ela. Diz a Andréia, a mamãe. Que Deus abençoe seus caminhos e muita felicidade para você, minha filha. Nico, você anota um milhão. Andréia, Andréia. Manda um telemensagem para ela, Andréia. As pessoas amam o telemensagem, sabia? Não tem mais, não? Ó, o meu amigo comprou o DKV que fazia mensagem aqui. O DKV que tinha aí. Tá lá em São Paulo hoje o DKV. Reformadinho. Próxima. Aí, ó. Isso aqui é negócio de não sei o que de ontem. Olá, Moni. Eu conheço o shopping sempre pelo teto. É lá, não é? É, não é? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia. Estou aqui no feriadão, curtindo o balanço geral. Nico, manda um abraço para minha digníssima esposa. O nome dela é Ana Cláudia. Sou do Jardim Pérola. Meu nome é Gutenberg. Alô, Gutenberg. É o Guto. Alô, Gutenberg. Tamo junto. Um beijo para a Ana Cláudia, curtindo o feriado com a digníssima. A vantagem de quem não trabalha no jornalismo é que, por exemplo, ontem, dia dos namorados, dá para emendar com hoje, né? Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, né? Dá dez e meia já tem que estar... O comunicador mesmo dá dez e meia, tem que estar roncando. Senão não tem voz no outro dia, coitado. Tem que descansar a voz. Um beijo para vocês aí, Gutenberg. Boa tarde, Nicomedes. E a todos. Olha a sobremesa que minha filha Brenda fez. Vai um aí. É! Não, seria palha italiana, mas não é palha italiana. Eu acredito... Pé de moleque? Pé de moleque que passou do ponto? Ele é polícia, tá? Olha o Washington, ele sai hoje quase duas horas aí. Ah! O que é o negócio? É o pé de moleque mesmo? Doce de café? Que doce de café? Olha o Washington, manda aí o escrito aí, Washington. O que é aqui, rapaz? Que eu não sei. Doce de chocolate. Porque eu estou sem... Sem óxido, eu não consigo discernir detalhes, não. O Gabigol que olha para mim. O Gabigol que está faltando feijão, olha lá. É. É até no bolo. Próxima! Falando em bolo, como diz Lamonier. Boa tarde, Nico. E a todos do BG. Aqui é o Osto de Patinga. O outro Osto. O anterior aí é o Sargento. Aqui é o Osto de Patinga, Barra Esperança. Ontem foi aniversário da minha tia, Ivonete. Manda um abraço para ela, por favor. Nico, me ajuda a conseguir um namorado para ela. Grande abraço para todos. Como é que é, Gabigol? Vamos conseguir um namorado para essa moça? É, mas aqui vai ter um problema para arrumar namorado para ela, o Osto. Porque, por exemplo, primeiras vão me perguntar aqui. Eu já quero saber agora de vocês aqui. Ela fez aniversário ontem, ok? Doze de junho. Se a pessoa começar a namorar com ela, a pessoa tem que dar um presente de namorados e um de negócio de aniversário? Dois? Um. Dois ou um? Dois. Ô, Osto, você pede ela para responder para mim, Osto. Se, nesse caso, ela vai querer um presente só valendo para os dois, porque isso conta muito na hora do namorado interessar. Porque se tiver de dar dois presentes no dia doze... É, isso aí mesmo, Bebiano. É isso aí. Tamo junto.